Olá, que a paz de Deus esteja conosco. Hoje vamos proferir, trazer um trabalho relacionado à obsessão. Sabemos que é um problema cada vez mais grave, causando, como Kardec próprio diz, uma epidemia em nós. E também trazer, junto com esse trabalho, a terapêutica da obsessão, que é como vamos conviver com a obsessão, vamos ver na continuidade do trabalho, que é uma situação muito normal na nossa vida, a obsessão, essa influência dos espíritos na nossa vida. E vamos trazer a terapêutica. Só explicando como é que funciona esse trabalho, esse trabalho eu faço, eu, Fabiano, faço com a Dona Terezinha, todos os sábados, às 18 horas na casa. Enquanto está tendo esse trabalho, que é o apoio vibratório, em paralelo com esse trabalho, está tendo a comunicação dos espíritos. Nós trouxemos para os encarnados, vamos dizer assim, essas explicações sobre a obsessão, e, em paralelo a isso, os espíritos estão sendo instruídos, daqui a pouco estão sendo, começando a compreender melhor a sua situação, tentando demover eles dos sentimentos não muito bons. E acontece esse trabalho. Esse trabalho, na nossa casa, é dividido em seis etapas. Primeira etapa, a gente explica o que é a obsessão. O segundo encontro, a gente vai trazer a terapêutica da obsessão. E nós vamos, hoje, se deter esses dois temas. E tem mais quatro temas, que são temas do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O amor ao próximo, também falamos sobre a fé, o Cristo Consolador e o Sede Misericordiosos, que está muito ligado ao perdão. Então, explicando como é que funciona esse trabalho, geralmente são em seis encontros, de meia hora cada um. Vamos tentar, hoje, fazer em um encontro, falar sobre a obsessão e a terapêutica da obsessão. Então, como falei lá no início, a gente vê que esse problema da obsessão é cada vez mais grave. E a situação que estamos vivendo, de uma pandemia, uma situação de incerteza, com essa doença que está afligindo muitas pessoas, nos fazendo mudar o nosso jeito de agir, o nosso direito, por exemplo, de ir e vir. Temos que nos ficar em casa, nos cuidando. Então, isso também ajuda. Esse desequilíbrio, vamos dizer assim, nos torna, muitas vezes, mais suscetíveis à interferência dos obsessores. E é importante também falar sobre a obsessão. O que acontece? Não havendo morte, no sentido da destruição da vida, e nós, espíritas, e a convicção que nós temos de não haver a morte, na verdade, a morte existe só do corpo físico, o espírito, quando ocorre a morte do corpo, e o espírito continua vivo, continua com os sentimentos, ele só está se despindo da matéria. Os seus sentimentos, os seus valores, continuam os mesmos. Os seus amores, os seus ódios, suas afinidades, as suas antipatias, elas continuam as mesmas. Se eu sou uma pessoa orgulhosa nessa vida, e daí vamos usar para trazer para o sentido popular, a pessoa depois que morre não vira anjinho. Se eu sou orgulhoso, se eu não sou uma pessoa muito de bem, se eu sou uma pessoa que me irrito com algumas coisas, vai acabar acontecendo o mesmo comigo. Eu desencarno e esses sentimentos continuam. Então, não se desfazem, os espíritos, depois que desencarnam, não se desfazem desse sentimento sobre um passe de mágica. Simplesmente, o desencarno e acabou. E não é assim. Então, as atrações espirituais, seja por questão afetiva, ou seja por animosidade, e o que eu quero dizer aqui, que a gente vai levar para depois, nessa fase nova da vida que nós temos, sem o corpo físico, elas vão continuar após a morte. Não só o ódio ou a vingança, que está muito ligado à obsessão, essa questão do ódio e da vingança, mas também tem outros fatores. Por exemplo, amores selvagens, quando prevalecem os instintos primitivos. Isso a gente vai levar também. Os interesses subalternos, se achar no direito de dominar o outro, o sentimento de posse, outros sentimentos não muito bons, que também nós vamos carregar nessa continuidade, mesmo sem estar com o corpo físico. Seja a inveja, seja o ciúmes muito exacerbado, daqui a pouco o marido, a esposa, que é muito ciumento, depois que desencarna, se sente no direito de ficar ali, grudado em volta da pessoa. Calúnias, por exemplo, daqui a pouco ter caluniado, e tu quer se vingar de quem cometeu aquilo contigo. As traições também, que já é um ato mais extremo. Tu se sente no direito de revidar aquilo. O orgulho que ainda nós temos, nós levamos. As questões das suspeitas, também acaba, nós levamos, levando para outra, para essa continuidade da vida, isso. Então, o que eu quero trazer aqui, é que nós temos uma vasta gama de motivos, muitos injustificáveis, materialmente, pode ser materialmente, se achar justificável, porque se conversarmos, como eu estava explicando ali no início, do mesmo jeito, quando a gente está fazendo esse trabalho, em paralelo, tem comunicação com os espíritos. E os espíritos, sempre vão ter uma desculpa. Ah, eu persegui o outro, porque ele fez tal coisa para mim. eu desejei o mal para ele, porque ele também fez. Então, sempre vai ter uma justificativa. Esses espíritos são humanos que nem nós somos. Eles sempre vão achar um motivo de estar agindo contra as leis de Deus. seja a falta de perdão, não é mesmo? Então, esses motivos, que muitas vezes, não deveriam ser justificáveis, levam a perturbações, que atormentam, desagregam, e podem, muitas vezes, levar a cometer atos graves, como suicídio. Então, essa é uma grande função de tantas outras que o espiritismo tem, de mostrar o que? A relação entre o mundo dos encarnados, que é o que nós estamos, com os desencarnados, que um dia nós vamos chegar lá, no momento que ocorrer a morte do corpo físico, nós vamos viver no mundo dos desencarnados, e depois com oportunidade de retorno. E, automaticamente, a função do espiritismo, iluminar esses espíritos com uma terapia preventiva, e, ao mesmo tempo, curadora. Sabe-se de casos, e convivemos lá, nós que trabalhamos também no trabalho mediúnico, de assistência aos espíritos necessitados, muitos se curam, muitos estão ali passando, porque não entendem a sua situação. Então, trazer um pouco de luz, essa é a função do espiritismo também, trazer um pouco de luz a esses irmãos, e esse que é um grande problema da humanidade. Então, o confronto entre os que devem, mais ou menos assim, a gente poderia resumir a obsessão entre o confronto, entre os que devem, e todos nós estamos nessa situação, se pararmos aqui para pensar, todos temos dívidas, todos temos dificuldades, todos erramos, por que isso? Vamos fazer uma análise bem simples. Estamos no mundo, quem já está acostumado a estudar o espiritismo, estamos num mundo de segunda classe, num mundo de provas e expiações ainda. A Terra é um mundo de provas e expiações. Pior que a Terra, vamos dizer assim, numa condição menos elevada, é só o mundo primitivo. Então, se estamos ainda ligados a esse mundo de provas e expiações, é porque ainda temos coisas para resolver, ainda temos muitas falhas. Um mundo de provas e expiações ainda tem mais o mal do que o bem. Daí a gente pensa assim, mas como assim tem mais o mal do que o bem? Tem mais gente malvada do que gente boa? Não, não é assim. É que se colocarmos na balança os nossos defeitos e as nossas virtudes, nós, humanidade, ainda temos mais defeitos que virtude. Ainda temos mais coisas para resolver, temos mais coisas para corrigir em nós e no próximo. Então, todos estamos nessa situação de devedor. Então, como eu estava dizendo, esse confronto entre os devedores, que são praticamente todos que estão no planeta, a grande maioria, e os que se julgam do direito de cobrar. E para atingir os objetivos, esses cobradores, vamos dizer assim, utilizam-se de vários métodos para esse acerto de contas. E não deixa de ser um acerto de contas. Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os Espíritos influenciam em nossos atos e pensamentos. E os Espíritos são taxativos e respondem mais do que possamos imaginar. Então, se analisarmos a questão, essa questão sobre um aspecto puramente terrestre, vamos fazer um exercício assim, vamos analisar a questão só material, vamos, entre aspas, tirar os Espíritos e pensar na nossa relação material com as pessoas. Concluímos que a gente vive em permanente sintonia com os que nos rodeiam. Recebemos influência dos outros, mas também influenciamos. Seja no nosso trabalho, o nosso chefe nos influencia, somos influenciados pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelos nossos pais. Nós também influenciamos a esposa, o esposo, os filhos, as pessoas que nos rodeiam, nossos familiares, nossos amigos, dá aquela opinião, ah, mas por que você não faz assim? Ou por que você não faz daquele jeito? Então, estamos ligados fluidicamente. E, do mesmo modo, agora pensando a coisa maior, pensando o todo, também influenciamos esses Espíritos que nos rodeiam, e esses Espíritos que nos rodeiam também estão nos influenciando. Também são formadores de opinião. Claro que são muito sutil, a gente não compreende a coisa assim. O que Kardec também quis dizer com isso? Que todos temos mediunidade, todos sofremos a influência dos Espíritos. Alguns têm uma mediunidade mais ostensiva, que escutam vozes, eles enxergam, mas a grande maioria das pessoas não tem esse sentimento. Não conseguem ouvir, ou enxergar os Espíritos, mas sentem a presença. São influenciados por aqueles Espíritos. sutilmente vem as tristezas, vem aquele sentimento não muito bom, do nada. Então, a relação dos desencarnados não é diferente. O que muda é que eles não têm mais o corpo físico, mas conseguem nos influenciar normalmente. Então, o que a gente vai acontecer? Assim, vamos encontrar uma atuação benéfica desses benfeitores. Amigos espirituais que nos encaminham para o bem, até familiares, muitas vezes, nossas famílias espirituais. lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que temos os nossos parentescos materiais e os nossos parentescos espirituais que querem que a gente progrida. Então, a gente fala muito na obsessão desses Espíritos que muitas vezes querem nos prejudicar por dívidas mal resolvidas, mas, do outro lado, também temos a influência dos bons Espíritos. Também temos o dito, que a gente falava para as crianças e tem mesmo o nosso anjo da guarda. Todos temos um anjo da guarda e nós não chamamos assim, mas são Espíritos benéficos e Espíritos de uma condição melhor do que a nossa que nos influenciam no bem, que querem o nosso progresso, que nos ajudam, nos amparam, às vezes, numa situação difícil, colocam na nossa mente situações boas que vão melhorando no nosso dia a dia. E, como eu estava dizendo, como todos somos médios, todos somos sensíveis a essas aproximações. Ninguém está livre das influenciações espirituais. A gente pode achar, às vezes, por uma questão de orgulho ou por uma questão que, ah, não, mas eu estou numa casa espírita, eu já tenho conhecimento do Espiritismo, eu não vou sofrer influência espiritual, eu não vou sofrer obsessão. Todos estamos, né? Ninguém está livre disso. Porque os Espíritos, esses obsessores, e quando a gente fala que são obsessores muito maléficos, que querem prejudicar e são inteligentíssimos, eles se aproveitam das nossas dificuldades, se aproveitam do nosso desequilíbrio. Muitas vezes, se aproveitam, a gente está passando por uma doença, está passando por um problema financeiro, um problema emocional. Essa própria situação da pandemia que nós estamos vivendo agora, e muitos, né, é a primeira vez que passaram por isso. As pessoas de mais idade já passaram por situações parecidas, né, e a gente começa a sentir impotente, sentir inseguro para isso. Então, nesses momentos de fraqueza que os obsessores se aproveitam de nós. Mas nós, como o próprio Kardec diz, somos livres para escolher a nossa campaninha espiritual. É responsabilidade nossa essa escolha. Do mesmo jeito que nós temos a oportunidade de escolher com quem a gente convive, os nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam. Daqui a pouco, a gente tem um vizinho que a gente não gosta muito, porque ele tem assuntos que não vão de acordo com o nosso entendimento do que é certo e o que é errado, e a gente se afasta ou começa a conviver menos. com os obsessores é assim também. Mas como é que a gente atrai com esses não bons pensamentos? Então, acaba criando esse vínculo porque eles têm os mesmos sentimentos, mesmos pensamentos e mesmas intenções que nós. Depois, na continuidade, a gente vai falar sobre a terapia da obsessão, o que a gente tem que fazer para se afastar desses maus espíritos. Então, voltando a falar da obsessão, obsessão ali, Kardec coloca no livro, no Evangelho Segundo Espiritismo, lá no capítulo 28, obsessão é a ação persistente de um espírito mal, que um espírito mal exerce sobre o indivíduo. E quando ele fala em espírito mal, e na continuação ele fala ali do capítulo, se eu não me engano, é o Ita 81, ele fala assim, espírito mal não é um espírito malvado, espírito mal é um espírito ignorante, um espírito que não tem entendimento. E nesse entendimento, muitas vezes, eles não sabem nem que desencarnaram, porque o espírito ainda tem as sensações, ainda mais espíritos com um apego material muito elevado, um apego material muito grande, ele nem nota que ele desencarnou, ele continua interagindo com as pessoas. Então, essa obsessão vai desde a influência moral, que é as obsessões simples, sem percebermos, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Daí já é um grau mais elevado de obsessão. É a fascinação, a própria possessão também. Então, são influenciações muito sutis que vão levar a pessoa a proceder de uma forma que vai se arrepender depois que consegue refletir sobre aquele ato. Claro que não podemos botar a culpa dos espíritos em tudo que a gente faz de errado, mas muitas vezes a influência que os espíritos fazem, nós abrimos portas para isso, muitas vezes discutimos com alguém ou às vezes numa discussão ou num ato intempestivo ou por instinto, a gente fala coisas que depois vai refletir e vai ver assim, por que eu falei tal coisa? Por que eu disse aquilo? Por que eu me controlei? Daí, como eu disse, daí vem o arrependimento. Porque, claro, como eu disse, não dá para botar a culpa nos espíritos, mas eles vendo que a gente está com essa tendência, está meio irritado com a coisa, está se achando no direito de reclamar ou de atingir o outro, eles se aproveitam. É nós que acendemos, o espírito não vai lá e nos influencia, ele aproveita a nossa situação não muito boa e coloca um pouquinho de gasolina, não é ele que acende o fósforo, mas ele ajuda a alimentar aquele fogo. Então, por isso, como eu gosto de falar nesse trabalho, a necessidade de nos conhecer, muitas vezes a gente não dá importância aos nossos estados emocionais que oscilam bastante, oscilam durante o dia. Seja a pessoa no trânsito e a gente é fechado e se sente no direito de xingar, abrir a janela, chamar de tudo que imagina. Então, o que vai muito relacionado a essa questão da obsessão é o nosso desequilíbrio emocional. quando a gente começa a se equilibrar mais emocionalmente, a gente começa a lidar disso de uma maneira mais fácil. Então, pequenos desequilíbrios que temos podem se tornar agentes poderosos, que os obsessores se aproveitam. Um exemplo, aquela pessoa que é orgulhosa e diz assim, não, eu nasci desse jeito, eu não vou mudar. Eu sempre fui assim, orgulhoso, não vai ser agora que depois de velho que eu vou mudar o meu jeito de ser. Desce e diz de gênio forte, mas a gente sabe, a gente tem que mudar. Um dos motivos que a gente está nesse mundo, está reencarnado nesse mundo, é a necessidade de mudar. É a nossa reforma íntima e depois, mais pra frente, a gente vai ver a necessidade da reforma íntima, da nossa mudança de valores para o bem, é claro, para ajudar nessa cura. porque a dona Terezinha que faz o trabalho comigo, ela fala muito que a obsessão é uma doença da alma, temos que curar. Então, como eu disse, quando a gente fala em espírito mal, não é um espírito malvado, é um espírito imperfeito, é um espírito ignorante. E como a gente diz, altera o nosso equilíbrio emocional ou obsessão. porque muitas pessoas que convivemos, que passam por esse processo obsessivo, o que que ele ocorre causa ansiedade, vai nos direcionar para vícios, aparecimento de enfermidades, muitas vezes, sem causa aparente. Por isso, a necessidade da gente se conhecer. A gente vai lá no médico, aparece uma dor aqui, uma dor ali, e o médico diz, ah, mas isso aqui não tem, fizemos um monte de exames e não tem nada. Então, é muito normal isso ocorrer com a gente. E, falando agora de obsessão e trazendo os tipos de obsessões, o mais comum, que é o que a gente vai trazer mais aqui, é a obsessão de desencarnado para encarnado. É o espírito influenciando o ser encarnado. É a atuação maléfica de um espírito sobre o encarnado. Quem está mais limitado fisicamente, como eu estava falando, é mais fácil de ser influenciado. Um exemplo que a gente pode trazer é quando a gente está com a imunidade baixa. É um tema que a gente fala muito, essa questão que a gente está passando agora. a pessoa com a imunidade baixa, tu entra numa sala, uma pessoa tosse ou uma pessoa está com um vírus da gripe, a chance de tu ser atacado por aquele vírus é muito grande, porque tua imunidade está baixa, tu está mais suscetível. Mas o contrário também, a pessoa que está com a imunidade alta, que a imunidade está boa, pode ter 20 pessoas às vezes doentes numa sala e a pessoa não fica. Por quê? Porque tu está se defendendo, teu organismo está se defendendo. Mais ou menos assim a relação nossa com os espíritos. O espírito pode te influenciar, tentar colocar coisas nos teus pensamentos, te levar para pensamentos não muito bons, mas se tu está com a tua autoestima elevada, se tu está equilibrado emocionalmente, aqueles sentimentos não vão te influenciar. É mais ou menos como eu gosto de usar um exemplo na nossa vida material. Tu tem uma ideia, eu gosto de usar esse exemplo, eu quero aumentar, melhorar minha renda, eu vou começar a vender cachorro quente, eu vou vender sanduíche na praia. Fim de semana, se estou com o tempo, eu vou vender sanduíche na praia. Vai ter pessoas que vão chegar para ti e vão dizer assim, que bom, tenta, não custa, daqui a pouco as pessoas gostam, vai melhorar a tua renda, vai ter pessoas e daí a gente usa o paralelo com os espíritos numa condição mais elevada que a nossa, que vão nos instigar para o lado bom. Ah, tenta, não arrisca, o que custa? É uma possibilidade nova. Só que também vai ter pessoas que vão chegar e vão dizer para ti assim, ah, mas eu conheço um monte de gente que fez isso só botou dinheiro fora, só botou tempo fora. Ah, mas tu está vendendo, mas tem uns 50 vendendo que nem tu, nem começa. São pessoas negativas, são pessoas pessimistas que não vão querer te incentivar a fazer aquilo que pode te ajudar, pode melhorar a tua vida, vamos dizer assim. e no mundo espiritual assim, há espíritos que tentam colocar na tua cabeça coisas não muito boas, te desestimular porque é certo. Então, dando um exemplo da imunidade que ali nós trouxemos, se nós estamos equilibrados, não importa o que os outros falarem, coisas que vão nos desmotivar, eu estou convicto, eu tenho certeza, se não der certo, tenta de outra maneira, mas temos que ter convicção, temos que ter firmeza, temos que estar equilibrado. Então, se influencia, se os espíritos estão influenciando por querer acertar contas com nós, como eu estava falando lá no início, são espíritos que muitas vezes não, nós deixamos coisas acertar, prejudicamos, né, com o Celso, que é um irmão aqui da casa, né, que gosta de falar muito, a gente não foi grande coisa em outras encarnações, ainda trazemos coisas, ainda temos acerto de contas, do mesmo jeito que tem espíritos que nos influenciam, né, que nos querem mal, também tem espíritos que nos influenciam por querer bem, às vezes são espíritos, como dizem nossos queridos, são pessoas que, são espíritos que nos querem bem, mas nem notam, tem uma historinha que eu gosto de fazer muito para a gente entender essa relação da obsessão, também com irmãos que, às vezes, são nossos familiares, às vezes, irmãos, espíritos que são muito ligados a nós, e é uma situação que ocorre muito nos trabalhos mediúnicos, né, o que que acontece, se o espírito quando desencarna, e agora a gente vai falar de uma situação de um espírito que não tem entendimento da morte, ou muitos têm entendimento que a morte, a questão de só ocorrer a morte do corpo físico, mas não tem aquele entendimento, né, que a morte, a vida continua, muitos acham que morreu, acabou, e é bem normal de acontecer isso, e às vezes o espírito desencarna, e o espírito quando desencarna ocorre uma perturbação, e todos passam por essa perturbação, é como se tu acordasse de um sono profundo e tu não sabe onde tu tá, e daí o que que a gente vai fazer, vamos nos colocarmos no lugar desse espírito, eu morro, o Fabiano aqui morre, não morreu, morreu só o corpo, eu continuo pensando, eu continuo tendo as sensações, porque é muito comum continuar com essas sensações materiais, o que que eu vou fazer, eu vou ir lá pra minha casa, eu vou procurar essas pessoas que se afinizam comigo, que eu amo, aí eu quero ficar perto da minha família, chega lá na casa, ninguém tá nos enxergando, porque a gente tá lá em espírito, ninguém nos enxerga, ninguém fala com a gente, ninguém tá falando conosco, a gente já começa a se irritar, mas peraí, ninguém tá falando comigo, me afastei um bom tempo, ninguém me oferece um copo d'água, me dêem dar um bom dia, o que que eu fiz pra eles, o que que eu fiz pra eles me tratar desse jeito, daí o espírito começa a ficar irritado, ou começa a ficar inseguro, e pela ligação fluídica que o espírito tem conosco, a família, esses sentimentos de insegurança, de raiva, né, ele começa a passar pros familiares, começa as pessoas da casa a ficar assim também, e o espírito começa a pensar, eles estão me ignorando, eles não estão me notando, eu também vou fazer isso com eles, daí a família começa a ficar, as pessoas começam, os familiares começam a ficar irritados, começam a sentir dores, porque reflete essa influência no nosso corpo físico, e daí o que vai acontecer, vai procurar um médico, daí vai lá, procura um médico, o médico vai dizer assim, olha, tu não tem nada, fizemos 200 exames aqui, tá tudo bem, vai procurar algum outro recurso, vai procurar uma casa religiosa, vai procurar, daí a pessoa conversa com o outro, procura a casa espírita, procura a casa espírita, o que acontece, faça pelo atendimento fraterno, faça esse trabalho aqui, que nós fizemos, e o que acontece, o espírito, por estar ligado muito, vem junto, e essas influências acabam diminuindo, porque, porque esse espírito que, irritado, porque não estava recebendo carinho, estava sendo ignorado, ele começa a compreender que ele não tem mais o corpo físico, que ele continua vivo, graças ao bom Deus, graças à misericórdia divina, ele acaba, continua vivo, e vai para uma outra etapa, vai passar por uma etapa nova na vida, sem o corpo físico, mas vai continuar trilhando seu caminho, então, como lá no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Carl da Schuber, ela nos traz que nós temos tomadas mentais que são os fatores que predispõem a ser atacados, são elas a presença de culpa, o remorso, a melancolia, então, esses sentimentos não muito bons, a culpa, o remorso, eles acabam sendo tomadinhas ou janelinhas abertas que os espíritos se aproveitam para nos influenciar, outro tipo de obsessão que é muito normal, é dos encarnados para os desencarnados, daí pergunta assim, bom, mas eu encarnado, posso influenciar um desencarnado se eu não estou vendo? A gente pensa em parece um fato raro, mas é muito comum, porque as criaturas humanas, e quando a gente fala em apego material, isso aí também é apego material, não é só o apego ao carro, à casa, ao dinheiro, não, apego às pessoas, apego à matéria, então, as criaturas humanas, por desconhecimento, se vinculam essas pessoas amadas, mesmo após o seu desencarne, é aqueles sentimentos, né, de inconformidade, de revolta, desespero, isso aí pode se tornar uma obsessão dolorosa, desequilibrar aquele espírito, porque vamos pensar assim, já é difícil o processo de desenlace do espírito, desenlace material, é difícil para o espírito, porque vamos fazer um desenho aqui, se nós desencarnarmos hoje, a gente tem certeza que vai para um lugar bom, a gente tem certeza para onde vai, a maioria não tem certeza, não fomos criados, não fomos educados para isso, então, temos essas inseguranças, e o espírito tem essa insegurança, e se a família, as pessoas que amam, ficam atraindo, fica aquele sentimento de revolta, por que ele morreu, por que ele foi tão cedo, ah, mas eu amava ele, por que não me levou junto, esses sentimentos que é normal numa situação dessas, então, para o espírito fica muito difícil, é difícil esse desenlace do espírito, então, a espiritualidade acena com novas perspectivas para esse espírito, e essas solicitações, esses apegos materiais, esses apegos inferiores, que os atraem, afligem e vai atormentar esses espíritos, já teve casos, e aqui eu vou trazer um exemplo, de espíritos que diziam assim, às vezes, no trabalho de orientação e conversando, e o espírito já tinha o entendimento que ele tinha desencarnado, mas ele muito ligado à família, daí se perguntou assim, mas por que tu ainda continua lá na casa, por que, porque acaba sendo recolhido, tudo, e ele diz, não, é eles que me atraem, eles que me chamam, eles que não me deixam me libertar, não me deixam eu continuar essa vida nova, então é muito importante isso, esse nosso entendimento, que também influenciamos os desencarnados, outro tipo de obsessão, é a de desencarnado para desencarnado, espíritos obsediando outros espíritos, espíritos esses que submetem aos seus obsessores, o obsessor muitas vezes sedento em cobrar, alicia outros espíritos para ajudar na sua vingança, vamos fazer um, eu gosto muito de usar exemplos materiais, exemplos da nossa vida, quando alguém vai cometer um crime, ou alguém vai cometer um ato errado, muitas vezes faz sozinho, mas muitas vezes eles se juntam com outras pessoas para fazer cometer uma coisa errada, cometer um crime, então, esses espíritos, né, que se submetem a isso, são espíritos endividados, e muitos compromissados entre si, e com o padrão vibratório idêntico, né, se juntam para fazer o mal, porque uma coisa que é importante a gente entender, que os obsessores, tem muitos obsessores, e obsessores bem ferrenhos, bem malvados, são espíritos inteligentíssimos, são espíritos que se desenvolveram para fazer o mal, né, utilizam da sua parte intelectual, da sua inteligência, para influenciar outros espíritos, e cometer os seus atos, né, não muito bons, outro tipo de, outro tipo de obsessão bem comum, é de encarnado para encarnado, né, cria um domínio mental entre o outro, entre um e o outro, né, muitas vezes, por esse ser encarnado ali, né, muitas vezes, um casal, vamos dar um exemplo, um está enfermo, ou ser dependente físico ou financeiro do outro, né, e a maioria das vezes, ele mascara isso como amor, esse domínio, vamos dizer assim, por ciúme, por paixão, ou por desejo de poder, né, limita a liberdade do outro, vamos dar um exemplo, é o marido que vai limitar a liberdade da esposa, ou vice-versa, a esposa que limita a liberdade do marido, pais que muitas vezes se julgam no direito de governar os filhos, claro que, agora fazer um parêntese aqui, né, claro que os pais são responsáveis pelos filhos, mas chega um ponto na vida que os filhos também têm liberdade das suas escolhas, né, porque, mesmo sendo crianças ou jovens, claro, crianças é diferente, temos que ter um cuidado maior, mas, por exemplo, entre os jovens, a gente não pode esquecer que ali também estão espíritos, espíritos individuais, com seus sentimentos, e que traz uma bagagem espiritual, então, tem que saber dosar isso, né, para não virar, como diz, uma obsessão, e às vezes é tão sutil essas ligações, que o dominado se julga amado, outro tipo de obsessão, que não é muito comum, a gente não costuma falar muito, mas, lá no livro, voltando, esse livro é muito bom, da irmã Sueli Caldaschuber, Obsessão e Desobsessão, ela traz, ela fala sobre a auto-obsessão, e ali ela diz assim, ó, são doentes da alma, percorrem consultórios médicos em busca de diagnósticos que a medicina terrena não encontra, vivem no passado que não podem fugir, criam as ditas moléstias fantasmas, então, são pessoas que se preocupam muito em excesso com a saúde, sofrem por antecipação, acabam criando doenças imaginárias, quem é que não conhece pessoas que se dizem, ah, tô com dor aqui, dor ali, vou no médico e a doença não aparece e não tem nada e a pessoa tem certeza que fica, né, que se sente doente, e esse tipo de auto-obsessão abre portas para os desencarnados, porque é importante nós fazermos um parêntese aqui e dizer que do mesmo jeito que nós podemos nos curar de muitas mazelas, de muitas doenças, e já tem estudos médicos que trazem isso, que a fé nos faz nos curar, né, de muitas doenças, mas também a depressão, também esses pensamentos negativos, também essa, esse pensamento não muito bom, nos fazem criar doenças, ou potencializar doenças também. Então, a gente encerra da obsessão, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a terapêutica da obsessão. Antigamente, né, a gente sabe que os obsediados eram marginalizados, e muitas vezes isolados dos familiares, daí Jesus trouxe a lição do amor, né, como remédio, como alimento, para esses doentes, que antes eram tratados como loucos, antes eram tratados como doentes, e não deixam de ser doentes, mas são espíritos com necessidade de uma ajuda. Então, a gente, né, tem que saber lidar com a obsessão. E nesse tipo, nessa terapêutica da obsessão, a gente tem dois tipos. Temos os recursos subjetivos, ou internos, né, o que o paciente deve fazer. E aqui a gente trata como paciente. Como eu estava falando, é uma doença da alma obsessão. Então, e o próprio Kardec disse que nós somos o agente da própria cura. Então, nós é que temos que buscar essa ajuda. Claro, vamos fazer também uma observação aqui, às vezes, são, tem situações de obsessão muito, muito graves, ou muito difíceis de curar, que o obsediado não tem condições sozinho se livrar. Então, ele precisa, daqui a pouco, o obsediado não consegue vir na casa. Às vezes, o familiar tem que ajudar. Então, aquela coisa que a gente fala assim, ah, mas tu não pode tomar o remédio pelo doente. Mas, nesse caso, sim. Nesse caso, a família, o obsediado estando numa condição estando limitado, o familiar pode ajudar. É muito importante, porque, vamos ver mais pra frente, que estamos todos ligados. Muitas vezes, o obsediado ocorre isso com ele para influenciar toda a família, para ocorrer o desequilíbrio na família. Então, o primeiro recurso interno que nós temos é a prece. A prece é o principal recurso que vai nos fazer nos reequilibrar. porque a obsessão também não deixa de ser um desequilíbrio. Temos que voltar ao nosso equilíbrio. Às vezes, não vai ser numa prece, mas a prece é o primeiro passo. E a prece também ajuda além de nos equilibrarmos, demover o obsessor desses propósitos maléficos. Porque a prece nos liga a Deus e eleva a nossa frequência vibratória. Então, com a prece a gente vai buscar força para vencer essas nossas dificuldades. às vezes, a gente está num momento difícil e às vezes não temos nem força para fazer uma prece, mas temos que achar força. A prece é o primeiro passo para se livrar da obsessão ou tentar amenizar a obsessão. Outro ponto muito importante é o pensamento e vontade. Vigiar os nossos pensamentos. Porque pela qualidade dos nossos pensamentos, nós vamos nos ligar ou aos bons espíritos ou aos espíritos inferiores. Como a gente sabe, o pensamento é a mola propulsora das nossas ações. Ninguém faz uma ação se não pensou antes. Essa coisa que a gente pensa assim, ah não, eu agi por instinto. Não, no meu pensamento e o que eu entendo, em algum momento, aquela situação pairou no teu cérebro. Em algum momento, aquilo ali tu colocou na tua mente. Então, dizer, ah, eu agi por instinto. Não, aquilo ali já estava em ti. Só estava esperando o bichinho aflorar. Outro item muito importante é a busca do conhecimento. Então, a doutrina espírita tem função de esclarecer e consolar essas criaturas. Com o conhecimento, a gente tem condição de fazer as nossas escolhas. Então, quando eu tenho entendimento, quando eu tenho conhecimento, eu começo a ver o que é certo e o que é errado. O Emmanuel, o espírito que o Chico trazia os ensinamentos dele, o Emmanuel nos diz que nós somos como um pássaro com duas asas. Uma é o conhecimento e a outra é o amor. Claro que o amor é importante, mas só ele não adianta. O conhecimento serve para nós ter esse entendimento do que é certo e errado, de fazer as escolhas melhores. Então, até para não acreditar em tudo que nos fala. Outro item importante é a prática do bem. Então, temos que nos esforçar para praticar a caridade, mesmo que no início seja um sacrifício. E não vamos mentir, é um sacrifício. mudar os nossos hábitos. Se tu não tem o hábito de ajudar o próximo, se tu tem um hábito de abrir mão, às vezes, uma horinha, duas horinhas da tua semana para fazer o bem para o outro, no começo vai ser um sacrifício, mas depois aquilo vai virando um hábito. Então, a prática no bem é o primeiro passo, junto com a prece, para a gente demover o obsessor desses sentimentos. Nenhum ato no bem é perdido. Quando a gente melhora, começa a agir melhor e mudamos a nossa vibração, o obsessor começa a ver, olhar de outra maneira para nós. Também a gente traz aqui, como um subjetivo, a reforma íntima. A reforma íntima, porque deixou por último, que é a transformação no bem. quanto mais a gente progride moralmente, mais nos ligamos aos bons espíritos, mais ligamos aos espíritos superiores e nos afastamos dos inferiores. Inclusive, lá no livro dos médiuns, Kardec nos explica qual é a maneira de se afastar dos maus espíritos, se afastar da obsessão, é se aproximando dos bons espíritos. E só vamos se aproximar dos bons espíritos com a reforma íntima, com a prática no bem, o pensamento no bem, mudando as nossas atitudes, mas é demorado, requer esforço, não é de uma hora para a outra. Porque o que acontece? Quando nós nos transformamos, esses espíritos, esses obsessores também se transformam. Mas daí a gente vai dizer assim, mas tem muitos espíritos que não se transformam, tem muitos espíritos que não querem agir no bem, mesmo ligado a nós. Então o que vai acontecer com eles? Eles vão se afastar de nós. É que nem eu estava dando um exemplo, a gente tem um amigo e aquele amigo não está com bons pensamentos e a gente já tem um entendimento melhor de vida, entendimento já do que é certo e do que é errado. Ou aquele amigo que se for ter um amigo ele vai mudar os pensamentos dele, ele vai mudar as atitudes por nossa influência ou ele vai acabar se afastando de nós. E assim ocorre, com os obsessores, eles acabam se afastando porque não vê campo ali para progresso. Então, é importante a gente falar que para regenerar os nossos irmãos que estão na sombra, precisamos primeiro nos iluminar. Não adianta a gente, e eu gosto de falar muito isso, não adianta a gente vir na casa espírita e achar assim, ó, ah, mas eu vou lá, daí o espírito, eles vão prender o espírito, o espírito vai ser recolhido, eu vou para a minha casa, vai voltar tudo ao normal como era. Não é assim, não é assim, nós é que temos que mudar, nós temos que fazer a reforma íntima para mudar, porque daqui a pouco aquele espírito que estava nos influenciando se afasta mais outro, se nós não mudar os nossos hábitos, não mudar a nossa prática e começar a agir no bem, a gente vai atrair outros irmãozinhos nessa mesma condição que nós para junto de nós. Eu não esqueço nunca de uma comunicação que a gente teve, do espírito que seguindo ele se comunicava, e o dirigente disse, ah, mas tu não cansa, e daí o espírito diz, ele diz assim, não, mas eles que me atraem, eles que não mudam o jeito deles de ser, então vê como a gente influencia também esses espíritos, e depois de muito tempo o espírito se comunicou, e já se dizendo numa condição boa, não se via mais motivo de influenciar aquele encarnado que vinha na casa, só que aquele encarnado continua, continuava participando desse trabalho de terapia, da obsessão, e daí o que a gente entende com isso? que o espírito melhorou, o espírito se elevou, o espírito pulou esse degrau, e aquele encarnado ainda continuava com aqueles pensamentos, e atraindo outros irmãozinhos, numa condição não muito elevada perto dele, então é importante, a gente tem que entender que esse obsessor não é um mal para nós, se nós estamos ainda ligados, se o obsessor está ligado em nós, quer dizer que a gente alguma coisa está fazendo de errado, e agora outro tipo de recurso são os recursos objetivos ou externos, o que a casa nos traz, o primeiro é o passe, a gente compara o passe a uma transfusão de energia, então por quê? porque o passe vai reestruturar essa nossa estrutura orgânica e também é importante sermos receptivos, a fé, a confiança, o respeito, outro item muito importante é a água fluidificada, porque ela contém substâncias medicamentosas, como um remédio, de acordo com a nossa necessidade, então a gente pede, nesse trabalho, sempre as pessoas trazem a sua garrafinha, daí muitos céticos vão dizer assim, ah, mas é só uma água, mas os espíritos benfeitores colocam medicamentos naquela água que vai agir lá no nosso perispírito, depois, quem sabe mais pra frente façam um estudo falando sobre o perispírito, mas o perispírito é a ligação que tem entre o espírito e o corpo, então essa água fluidificada vai agir lá no nosso perispírito para refletir no nosso corpo, outra questão muito importante é o apoio familiar, então precisamos encontrar o apoio no ambiente familiar, a assistência, a paciência da família, a compreensão, o carinho, porque é bom a gente entender que a obsessão não é só problema do obsediado, envolve toda a família, muitas vezes aquele que é afetado pela obsessão é porque é o mais fraco, é porque é a pessoa que tem aquela mediunidade ostensiva e acaba refletindo mais nela, mas a maioria das vezes é para afetar toda a família, a gente traz também a questão do evangelho no lar, como é que funciona o evangelho no lar, tem a disciplina de horário, pelo menos uma vez por semana no mesmo dia e no mesmo horário, fazer uma leitura do evangelho no lar, do livro do livro evangelho segundo espiritismo, desculpa, ou algum outro livro ali da espírita, então é importante assim, não durar muito, uns 10, 15 minutos, a gente lê aquela, uma passagemzinha curta, faz uma prece e é importante também, por quê? Porque o evangelho no lar vai higienizar a nossa casa, vai atrair os bons espíritos, e outras situações, agora a gente já está perto do fim, a sessão público doutrinária, que é a palestra, porque a palestra é o primeiro contato nosso com o espiritismo, convidar familiares, porque vai nos esclarecer sobre temas do evangelho, aqui na casa a gente faz a palestra usando o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, que é baseado muito nas questões morais do evangelho, e como eu estava falando junto com essa nossa reunião de apoio vibratório, que são para os encarnados, tem a reunião de desobsessão, que orienta os desencarnados, então, do mesmo jeito que a gente está fazendo isso, lá para os desencarnados também está tendo esse trabalho, de conversar, de conversa, de começar a compreender a situação deles, demover desses sentimentos, então, a gente vai ver que o obsessor muitas vezes pode ser um querido nosso, pode ser uma pessoa com muita afinidade, um familiar que quer estar junto, por nos querer bem, mas muitas vezes não compreende a situação dele, ou por querer ajudar e não consegue ajudar, por estar em um desequilíbrio, não consegue me ajudar, e nem sempre que é o nosso mal nos prejudicar, então, essa influência do obsessor vai servir muitas vezes como um alerta, que estamos errando em algum ponto, pelo fato de atraí-los, se estamos atraindo espíritos nessa condição, não muito elevado, ou espíritos doentes ou sofredores, é porque estamos errando em algum momento, então, tem uma grande importância no nosso progresso moral, e para encerrar eu vou trazer uma leitura aqui do livro Desobsessão do Chico Xavier, trazida, né, que é trazida por Emmanuel, que diz assim, desobsessão não é caça ao fenômeno, e sim trabalho paciente no amor, conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé, então, né, o que a gente vê com isso? Que o obsessor é um sinalzinho que alguma coisa a gente está fazendo de errado, então, na verdade, a gente não tem que ter raiva do obsessor ou achar que ele está nos atrapalhando, não, ele está nos mostrando, tentando nos alertar é que nem uma doença, né, se eu, é como, eu dou o exemplo agora, para encerrar, exemplo de uma dor, se a gente está com alguma dor, se a gente está com alguma moléstia no corpo, é que alguma coisa está errado, então, essa dor que a gente reclama que não é boa, a gente vai lá no médico e vai ver, bom, alguma coisa está errada em mim, o obsessor é a mesma coisa, ele pode nos incomodar, nos influenciar no início, mas é um sinal que alguma coisa está nos fazendo de errado, e, encerrando, agradecer a todos pela paciência, né, e que possa, isso ter sido importante para o nosso entendimento, né, a nossa relação com o mundo espiritual e, bendita, né, doutrina espírita que nos mostra, nossa relação com o mundo espiritual e nos mostra o caminho certo e correto no bem. Agradeço a todos e que assim seja. Amém. 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 Amém.